Hoje eu vou ensinar a vocês como faz para saber se esse iPhone aqui é original ou não através do número de série, beleza? A primeira coisa que vocês vão fazer é procurar a aba ajustes. Apertou aqui, vai aparecer essa tela, então você vai descer um pouquinho, vem na aba geral. Aqui na aba geral vai ter a opção sobre, apertou em sobre, você vai pegar esse número de série aqui, ó, e copiar. Copiei, agora eu vou voltar e vou abrir agora o Safari, o browser do meu iPhone. Então eu venho aqui e procuro o Safari. Posso vir aqui na biblioteca de apps, Safari. Aqui galera, eu vou dar um site para vocês pesquisarem esse número de série para ver se esse iPhone é original. É o site da Apple, que é esse checkcoverage.apple.com. Então vocês vêm aqui, vê no Safari, aqui vocês vão digitar o número de série que você copiou e aqui vai digitar o código. E aqui ele já vai dizer o modelo do meu iPhone, vai dizer se ele é original, porque ele já está original, porque ele já está aparecendo aqui o modelo. A data da compra válida, né, que permite que a Apple encontre rapidamente aqui você. Um suporte telefônico, que já está inspirado, que a Apple dá ainda por alguns dias. E a cobertura de reparos e serviços, que ele dá por um ano. Nesse caso aqui, esse celular já venceu, passou de um ano. Então nesse caso, esse celular aqui, ele é original, porque ele está aparecendo no site da Apple aqui. Inclusive esse site eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês consultarem agora, beleza? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, quer comprar um iPhone e não sabe se é original. E essa é a forma mais simples de você ver se esse iPhone é legítimo, se ele é original, beleza? Beleza?